Abrax Nair, não se desculpe. Não se desculpe. Eu botando em de tanque, sendo que eu sou o DPS. Não tá dando pra clicar. Beleza, bora. Se der merda é porque eu botei... Os caras não estão esperando. Não estão esperando o tanque. Morreu. Caraca, as Dungeons são muito top, mano. Ai, bichão. Desvia. Tá, já que eu sou o tanque. Bora. Ih, eu nem esvaziei minha mochila. Ah, mas não tá tão cheio assim. Boa. Boa. E aí, vamos pra onde? Ah, pra cá, pra cima. Cara, esse pack dá pra mim ser um tanque meio DPS, né? Que eu tenho muita skill de control. Nessa de sombra aqui. Ó, sai dando controle em todo mundo, ó. E o pessoal sai só batendo, ó. Ah, vai. Ah! 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 Ah... Ah! Ah! Esta é a flama de frio que eu li sobre no vento. A legenda tem que eu contactar os meus ancestrais se eu lhe lhe lhe. Então, há um Draugr na sua guarda também. Quanto tempo o guarda está no vento? Eles continuam ficando melhor e melhor. Os caras deixaram aqui para trás. Deixaram para trás aqui. Bora. Vamos pegar ali. Ih! Deixei ele aqui galera, dentro da minha bagulha. Boa, boa. Armadura pesada subiu para o nível 59. Vou fazer alguma coisa ali ainda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mesmo canto. Vai. Bora fio. Eles estão muito rapidinhos. Aqui, ó. Ah, tomei. Tô tonto aí, otário. É isso aqui. Cara, não vão esperar não, otter aqui. E aí, vamo. Vá cá. Ó, me prendeu num bagulho de gelo. Os caras já estão lá de quebra, véi. O que é isso aqui? É isso aqui? Sumiu? Mas, eu não vou descer minha família por ir embora. Com o 8º que chegou, você salvou minha vida. Eu falo de longe. Esse cajado... Agora vai. Beleza. Concluiu? É, o pessoal já saiu da pára e já concluiu, então. Completou o masmorra, fortaleza, não sei... Aí, ó. É isso, então. Mais um aí, masmorra pra vocês, galera. Esse aqui demorou 8 minutos só. É nóis, sombra subiu pro nível 42 ali. Então, já tem um skill de sombra aqui pra upar, ó. Olha! Boa! Vamos ver o que que ela faz aqui. Deixa eu tirar essa daqui. Vamos ver o que que essa skill de sombra faz. Olha! Colocou uma sombra que bate, fi. Fica quantos segundos? Ó, fica até que bastante, véi. Top demais. Valeu, galera. Até a próxima. É nóis. Fui.